Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 41 a 44 Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar E disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz Agora porém, isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti E te cercarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos E não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada Jesus chorou Revestiu-se da riqueza ou da pobreza da nossa humanidade Jesus chorou Que sentiram as coisas com o nosso coração E hoje ele chora sobre Jerusalém, a sua cidade Sabemos que depois Ali ele foi crucificado Três dias depois ressuscitou Sabemos que Também fisicamente A cidade de Jerusalém Até hoje é carregada de muitas Contradições, de muitas dificuldades Até de inimizades Ali As três grandes religiões O judaísmo, o cristianismo e o islamismo Celebram as suas origens e a sua força Nem sempre da forma mais pacífica E mais ordeira Jesus chorou sobre Jerusalém E muitas vezes pode chorar Sobre a Jerusalém De hoje Ou as outras cidades Ou outros lugares Em que cada um de nós Possa viver E nem sempre Estamos dando a resposta Coerente E positiva As provocações que o Senhor nos faz Para reconhecê-lo Aceitar a sua visita E dar a nossa resposta de amor Cada um de nós Pode aproveitar Esses últimos dias do ano litúrgico Para refletir sobre a virtude da vigilância Para rever a sua própria vida Verificar o quanto Cada um de nós está cuidando De responder com fidelidade Aos apelos de Deus Ele mesmo nos conceda As forças necessárias Para transformar aquilo que precisa ser Profundamente revisto Em nossas vidas É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto